Olá, irmãos! Graças e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre Romanos, capítulo 8, a respeito da grande tribulação, porque no vídeo passado eu deixei passar uma frase, que é uma frase espetacular. Eu deixei passar essa frase e essa frase abre campos para muitas revelações. Quem viu isso foi uma irmã. Ela viu isso, falou no comentário e eu falei, poxa, como é que eu deixei passar isso? E muitas pessoas pré-tribulacionistas negaram que Romanos, capítulo 8, está falando do tempo da grande tribulação. Mas eu vou passar aí para vocês o texto na tela, vocês vão ler e vocês vão confirmar se isso está falando do tempo da grande tribulação ou não. Presta atenção! Romanos 8, a partir do verso 35, diz o seguinte, Quem nos separará do amor de Cristo? Vou pontuar essas palavras na tela para vocês também. Verso 37, Continua no verso 38, E aí, irmãos, está falando da grande tribulação ou não? Alguém pode dizer, não está falando da grande tribulação porque não está escrito grande tribulação. Irmãos, esse argumento não é válido, nem para a linha pré e nem para a linha após. Porque assim como não está escrito grande tribulação, também não está escrito que nós seríamos tirados sete anos antes da grande tribulação. Não está escrito. E quando eu falo sete anos antes da grande tribulação, irmãos, toma cuidado, eu não estou falando sete anos antes de se iniciar a grande tribulação. Eu estou falando sete anos antes da grande tribulação, no sentido de que a grande tribulação, pela linha pré-tribulacionista, tem sete anos. Então, sete anos antes. É isso que eu quero dizer. E não está escrito nem uma coisa nem a outra. Vocês pararam para pensar como que o Senhor Jesus foi revelado pelos apóstolos do Novo Testamento? O Novo Testamento está muito claro para a gente, revelando que a antiga serpente era Satanás, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que o tabernáculo era o corpo humano. Está tudo muito mastigado. Embora, mesmo com essas palavras, tenha muitas revelações. Mas os apóstolos tiveram que meditar muito para eles concluírem essas coisas e nos darem assim de graça. No Antigo Testamento não está escrito que o Senhor Jesus, o Messias, haveria de morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Não está escrito assim com todas as palavras. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, inclusive é um capítulo que o apóstolo Paulo vai falar de ressurreição e de arrebatamento pelas festas de Deus. O apóstolo Paulo fala que o evangelho que ele estava pregando tinha que continuar entre os Coríntios. Assim como ele pregou, tinha que continuar se eles quisessem permanecer salvos. Mais ou menos com essas palavras. E o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Como assim? Não está escrito em nenhum profeta que o Messias haveria de morrer, ressuscitar ao terceiro dia, com todas as letras. Acontece que o Senhor vai usar termos, palavras, tipologias. Ele vai usar comparações com o Cordeiro da Antiga Aliança e o Messias. E ali parece que é Isaías falando, não o próprio Messias. Eles teriam que entender que era o espírito do Messias falando pelos profetas. Eles tinham que entender isso. Porque até hoje os judeus que esperam o Messias, eles não acreditam que o Messias já existe e está no céu. Nenhum deles acreditam nisso. Mas a Bíblia mostra, através dos apóstolos, que Cristo já estava, já existia, o próprio Messias já existia antes de se fazer carne. E ele mesmo falava a respeito dos seus sofrimentos pelos profetas. O que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver porque é assim que o Senhor também está nos revelando o arrebatamento da igreja. Ele não inspirou, o Espírito Santo não inspirou o apóstolo Paulo a falar assim, em alguma carta. Irmãos, nós ficaremos na grande tribulação. Percebe? Não inspirou. O Espírito Santo poderia acabar com todo esse conflito que ele sabia que existiria. E o Espírito Santo também não inspirou nenhum dos apóstolos a falarem dessa maneira. E nem Paulo, que foi o que mais escreveu, não inspirou ele a falar, Irmãos, nós seremos retirados sete anos antes da grande tribulação. E você pode ver que esses termos são termos que tanto a linha pré como a linha pós usam. Nós usamos com tanta clareza. Como que se confirma qual que é o certo e qual que é o errado? Pelo contexto. Veja bem que eu acabei de ler Romanos capítulo 8, e eu compreendo que não era o objetivo do apóstolo Paulo falar de detalhes da grande tribulação. Assim como mesmo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mesmo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ou até mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, ele não falou detalhes da grande tribulação, mas ele fala detalhes do processo da ressurreição, que é o arrebatamento. Isso nós temos que concordar. Mas existe um capítulo na palavra de Deus que o apóstolo Paulo falou detalhes da grande tribulação, que a igreja passa pela grande tribulação. Quase que soltou as palavras, quase. É 2 Tessalonicenses capítulo 1, irmãos. Isso eu falei no vídeo passado, eu estou recapitulando aqui antes de dar continuidade ao assunto que eu quero falar, que é Romanos 8. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que havia uma tribulação naquela época, que os Tessalonicenses estavam sofrendo e perseverando, mas ele leva o assunto do tempo dele até o tempo do fim, e ele reconstrói o cenário de Mateus 24, quando ele diz, o Senhor Jesus virá do céu com labaredas de fogo, com os anjos do seu poder, estou pontuando aqui na tela, labaredas de fogo, os anjos do seu poder, com glória, manifestar vingança. E ele diz que a igreja estaria na terra, esperando a vinda do Senhor dessa maneira. Isso é grande tribulação. Isso é o mesmo cenário de Mateus 24. Pelo amor de Deus, quem seria o infiel que iria falar que isso daí é um contexto pré-tribulacional, que é um contexto antes da grande tribulação? Antes da grande tribulação, por acaso, o Senhor Jesus diz que vai vir, a linha pré, né? Diz que vai vir com poder, com glória, com os anjos do seu poder e com labaredas de fogo? Está aí na tela, confere. Com poder, com glória, com os anjos do seu poder e com labaredas de fogo. A linha pré diz isso? Claro que não. Isso é um cenário de Mateus 24. Logo, o apóstolo Paulo está falando que a igreja passa pela grande tribulação. Basta você usar 1% da sua mente destreinada. Significa que se a pessoa ler um capítulo desse e torce, ela não usa nem 1% da mente dela. Ela não tem inteligência espiritual. Ela é teimosa. Por isso que 100%, vamos colocar 100% dos pré-tribulacionistas, eles vão ler 2ª Tessalonicenses a partir do 2, como se o assunto começasse no 2. Bem conveniente, porque ali é muito confuso, muito detalhe, dá para torcer. Dá até para falar que a palavra apostasia significa retirada. É, tem doido falando isso no YouTube. Usando do seu linguajar, dando aula de português e confundindo um monte de gente que não está nem aí para as escrituras. Aliás, eu tenho um vídeo falando da palavra apostasia, apostasion e apisteme. Eu vou deixar para vocês o link no comentário fixo e na descrição. Me cobrem e assistam esse vídeo, que é importantíssimo. Ele está na playlist, mas eu vou deixar ele em destaque para vocês. Agora, vamos, depois que você tem toda essa ideia na mente, retoma o pensamento de Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo está falando que nem, vamos ver se eu lembro de cabeça, né? Nem a vida, nem a morte, nem perigo, eu não vou colocar na sequência, mas vai anotando aí. Perigo, espada. E ali tem um ponto muito específico. Ele fala fome, nudez, né? Fome, nudez, perigo, espada. Aí ele fala, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Irmãos, isso não são as tribulações da vida. Igual muitas pessoas querem colocar isso. São tribulações da vida, Luiz. Tá bom, me fala pessoas que estão sofrendo isso daí, então. Aliás, nós sabemos que os apóstolos de Cristo morreram com mortes cruéis. E a igreja primitiva, ela foi perseguida implacavelmente por Nero e por outros imperadores. Muitos morreram crucificados e até queimados, após terem sido crucificados. Outros morreram nas covas de leões e de vários outros tipos de morte. Eles não eram esposa do cordeiro? Eles eram. E outros morreram de decapitação. O apóstolo Paulo mesmo morreu decapitado. Esses não são os mesmos sofrimentos da grande tribulação? São os mesmos. Logo, a igreja passa pela grande tribulação. Não era a grande tribulação referida das Escrituras, porque o mundo todo não estava em grande tribulação naquele tempo. Mas os sofrimentos da grande tribulação, eles já sofreram. Então, eu acho que você não vai ser tão hipócrita e egoísta ao ponto de dizer que a igreja não pode passar por esses sofrimentos. Por que que não pode? Olhe os argumentos que essas pessoas insensadas usam. A noiva não pode ir açoitada e cheia de sangue para as bodas. Irmãos, eu já vi argumento idiota, mas esse bateu o recorde. Esse argumento é o sumo idiota. Pela transformação dos nossos corpos, nós teremos corpos transformados. Ninguém vai com essas roupas aqui cheias de sangue, sem cabeça ou sei lá qual for, sofrimento, para as bodas. Ninguém. E outra, ninguém vai ficar sem as bodas. Como a linha pretibulacionista quer colocar. Muitos dos filhos de Deus passando pela ira de Deus e ficando sem as bodas. Então, é um efeito dominó. Cada pecinha é uma heresia. Imagine quando eles jogam essa pecinha para frente. Aí sai aquele efeito todo dominó. Heresia após heresia. E isso é pregado por qualquer tipo de pastor pretibulacionista. Então, veja bem. O apóstolo Paulo disse que nem qualquer outra criatura... Segurei o ponto inicial do vídeo até aqui. Você já parou para pensar de onde o apóstolo Paulo tirou isso? Porque eu sei de onde ele tirou altura, profundidade, fome, nudez, perigo ou espada. São sofrimentos da grande tribulação. Está no profeta Daniel. Mas e a outra criatura? Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que não tinha o apocalipse, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar aos homens. Quanto mais teremos como esse. O apóstolo Paulo leu Daniel capítulo 7 e ele viu que lá tinha um animal, uma outra criatura, diferente de todos os outros. E lá tinha um chifre pequeno, que é um reino. Faz referência também ao homem da iniquidade, que ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E lá diz que ele tinha olhos como de homem. Era um homem também, faz parte de um reino, ele tem o seu reino, mas diz que era um animal diferente de todos os outros, um chifre que começou pequeno e se engrandece e que tinha olhos como de homem. Não eram olhos humanos. Ele também somou isso com Daniel capítulo 2, aonde ele leu que nos pés da estátua tem dez dedos, barro e ferro misturados. Era só ele somar uma informação com a outra, baseado nas revelações que ele tinha de outros pontos da Escritura e do próprio Espírito Santo. E ele sabia que assim como Satanás alterou o mundo antigo através dos gigantes, Satanás também haveria de alterar esse mundo aqui através da tecnologia. A tecnologia e a inteligência artificial é o gigante, ou melhor, são os gigantes, semelhantemente ao mundo antigo. Porque antes de Satanás fazer uma grande atuação e Deus mandar uma destruição na Terra, Deus permite que Satanás dê a sua cartada final. E essa cartada final é alterar o mundo. As Escrituras falam do mundo antigo, que é o mundo pré-diluviano. Ele alterou o mundo através dos gigantes. É só você meditar na Palavra de Deus, se você crê em Enoque, melhor ainda. O mundo foi completamente alterado. Só que ainda não era a era da tecnologia, não era a era da inteligência artificial. No nosso tempo hoje, é a era da tecnologia e da inteligência artificial. Logo, Satanás já alterou esse mundo. É normal eu estar aqui com o celular, filmando, passando por um programa de edição, poderia estar fazendo ao vivo, jogar aí para vocês. É normal, não é tudo isso daqui que a gente está vendo? Prédios e casas e talvez avião voando pelos ares, helicóptero. Para a gente isso é normal, mas isso, aos olhos de Deus, é uma besta, alteração do mundo. Isso é exatamente olhos como de homem, uma outra criatura. Agora, através desse sistema, vai passar a existir essa outra criatura, que é o transumanismo. É o homem se misturando com o ferro. É da onde os homens farão a imagem da besta. São os homens que fazem a imagem da besta e é ela que controla quem vive e quem morre. É ela que controla a marca, o número. E isso está associado com compras e vendas. E compras e vendas está associado com a vida do homem. E a vida do homem está associada com a tecnologia. Logo, uma outra criatura. Nem isso poderá nos separar do amor de Deus. E nesse contexto tem fome, nudez, perigo e espada. Quem não pode, quem não vai participar da marca da besta nesse sistema, vai ter que passar fome, nudez, perigo e espada. Alguns vão morrer para darem testemunho do Senhor Jesus, dando a sua própria vida. Outras pessoas vão ter que ir para os desertos e lá passarão dificuldades. Serão sustentadas por Deus, mas Deus também sempre prova os corações. Entenderam aonde dá para ir com essa mensagem? Logo, o apóstolo Paulo está falando de fato coisas incríveis em Romanos capítulo 8. Antes de entrar nos assuntos da restauração do reino de Israel, da terra de Israel mesmo, da parte territorial e de todo o Israel de Deus. São judeus e gentios unidos formando a igreja do Senhor. Irmãos, isso para mim é perfeito. Não é o caminho mais agradável aos nossos olhos. Ninguém quer sofrer. A gente pode ter um Senhor que estava disposto a pegar a ira de Deus sobre Ele e sofrer e morrer por nós, mas parece que nós não estamos dispostos a nem sequer passar um tipo de tribulação pelo Senhor. Mas tem homens que estarão dispostos e darão a sua vida para isso. E o Senhor vê isso com bons olhos. Quando o apóstolo Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de ponta cabeça, isso foi agradável ao Senhor, porque o Senhor tem alegria na morte de seus santos. E se eles morreram glorificando a Deus, isso é louvável. Não são todos que morrerão assim, não são todos que morrerão, mas muitos morrerão. Essa é a realidade das Escrituras. É o que o Senhor nos explica através de textos onde fala que Israel passa a grande tribulação, mas através de textos onde Apocalipse 12 diz que a esposa está indo para o deserto para ser protegida. Se aquela esposa é somente Israel, você teria que assumir, que admitir que pelo menos uma parte de Israel está indo para o deserto para ser protegida até o final. Outra parte está sofrendo. Mas como você é inteligente e você sabe que aquela esposa não é somente Israel, e sim judeus e gentios, é uma parte da igreja. Então, você sabe que nem todos morrerão, ficarão vivos até o fim. E também tem o restante da descendência da mulher. Esse está escrito que a besta se irou contra a mulher, contra ela, contra aquela que estava avisada, contra aquela que ouviu a voz do Espírito Santo e fugiu. Ela foi livrada, Satanás ficou bravo e se irou, porque pouco tempo falta para ele. Então, ele foi fazer guerra contra aqueles que estão ao alcance dele. Terra de Jerusalém, lá em Israel. E também aqueles que estão espalhados pelo mundo. E ele foi fazer guerra. E vem o Apocalipse capítulo 13 para nos falar que a besta fez guerra contra os santos e venceu. Não está escrito que a besta fez guerra contra os santos judeus e venceu. E o Apocalipse 13 é paralelo com Daniel capítulo 7, irmãos. Quer uma mensagem mais lógica do que essa? Aí, nessa mensagem, você tem o caminho estreito. Ou você acha que a igreja vai ser arrebatada agora? Acha? É claro que a gente tem que estar pronto a qualquer momento. Mas não para o arrebatamento secreto a qualquer momento. Porque não existe isso. A gente tem que estar pronto a qualquer momento, embora a gente não esteja. Você pode estar pronto essa semana, mas e semana que vem? Você pode falar que está pronto hoje, mas e semana passada? E mês passado você estava pronto? Então, embora nós tenhamos que estar com a nossa vida pronta, não é para arrebatamento secreto, e sim porque você não sabe o dia que você vai entrar na morte. E quando você entra na morte, você perde a percepção do tempo. Logo, quando você entra na morte, ainda que passe mil anos, dois mil anos, para você vai ser como abrir e fechar de olhos e você vai estar ressuscitado diante do Senhor Jesus Cristo, no tribunal dEle ou no trono branco. Ainda que passe mais mil anos pela frente, você não vai sentir o tempo. Entendeu? Então, leia Romanos capítulo 8 com atenção nessas palavras. Cruza sempre Romanos capítulo 8 com 2 Tessalonicenses capítulo 1 e aí você fecha a boca de qualquer pastor pré-tribulacionista. Qualquer um, qualquer que queira defender os seus pastores prediletos. Porque a verdade de Deus tem que ser defendida sim. Isso importa para mim, deve importar para você. Foi importante para os apóstolos? Agora, se você quer apenas ser salvo, bom, complica, né? Porque eu nunca vi o apóstolo Paulo dando mensagens para a igreja apenas para ela querer ser salva. Você não é uma pessoa que quer apenas ser salvo, não é? Bom, eu não sou. Eu quero ter galardão no reino. E quando eu digo apenas ser salvo, não é diminuir o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo que ele realizou não foi apenas para você ser salvo. Ele quer te posicionar no reino. Ele quer te usar aqui nessa terra para você derrubar doutrinas de homens. Para você ensinar o povo como você deve estar preparado hoje e como o povo deve se preparar quando chegar o tempo da grande tribulação. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Desculpa o vídeo um pouquinho grande, mas eu quis cruzar aí esses vídeos pequenininhos que eu fiz em um vídeo só. Tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários. Assista o link que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, que é aquele vídeo falando da palavra apostasia, apostasion e apisteme. Para você estar vacinado contra essas heresias que estão sendo vendidas pelo YouTube, vendidas em livros. E para você poder preparar os seus irmãos para o tempo da grande tribulação, porque ela vem e está bem próxima da gente. E aí você vai ter galardão. Se você viver uma vida de santidade, claro, porque é através da santidade que você vai encontrar com o Senhor, não através de uma crença de pré ou pós, mas isso influencia também, né? Mas se você estiver com uma vida santa diante do Senhor, isso vai valer muito para você como galardão. Porque aí você não vai ser repreendido no tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo, você vai estar diante dos doze apóstolos, porque eles vão julgar as doze tribos de Israel. E talvez um pré-tribulacionista dê até risada dessa parte, que aí ele vai falar, e misturou tudo, misturou doze tribos de Israel com a igreja, e misturou uma coisa com a outra. É, eles separam tudo. Tudo que Jesus uniu na cruz, eles separam. Só para o caminho ficar bem largo para eles. Vão quebrar a cara. E aí você vai estar diante dos doze apóstolos, e eles vão perguntar para você, quem mandou você pregar isso daí? Mas está escrito na sua carta. Onde? Onde? Que carta? Que carta que eu falei de arrebatamento secreto? Eles vão questionar vocês. É um tribunal. E você vai ficar de bico fechado. Você pode abrir o bico hoje, mas lá no tribunal de Cristo, você vai ficar de bico fechado. E lá você vai ser repreendido. E vai receber o mal, por causa dessas más obras. É a mesma coisa, eu poderia falar para a linha pós. Só que se você compara a linha pós com a linha pré, e tem em mente que o que te leva para o arrebatamento, para o encontro do Senhor, é a santidade, então você vai ter que meditar uma coisa. Será que eu estou em vantagem ou em desvantagem quando eu sigo a linha pré? Você está em desvantagem em todos os ângulos. Não é o assunto do vídeo aqui, mas talvez você já saiba, né? Então é isso daí, irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Até o próximo estudo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.